10 entre 10 educadores financeiros, analistas e investidores que adotam uma estratégia focada em dividendos costumam falar que o setor elétrico é essencial para quem quer seguir essa estratégia. Eu aqui não vou bancar o diferentão, eu concordo com esse pessoal e de fato analisando a dinâmica, como funciona esse setor, as barreiras que você tem a entrada de novos competidores, as concessões de longo prazo. Sim, o setor elétrico merece entrar numa carteira de dividendos, eu não tenho nenhuma empresa desse setor ainda aqui na carteira do Viver de Ações, mas nesse episódio eu vou corrigir essa falha, entre aspas, porque não deu tempo ainda de montar a carteira como um todo. Então a gente vai dar uma olhada no desempenho da carteira até agora e depois falar de setor elétrico, explicando os três grandes subgrupos que nós temos ali dentro, aquele que é meu preferido e por fim, uma nova aquisição para a carteira. E aí pessoal do Você Mais Vip, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal e antes de entrar no assunto do vídeo eu quero lembrar para você que hoje a gente abriu as inscrições para a vigésima primeira turma do Viver de Renda, o meu curso de educação financeira, no qual eu vou pegar até mesmo uma pessoa completamente leiga a respeito de finanças e investimento, funcionamento do dinheiro e transformar essa pessoa em uma investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada entre ativos, moedas e até países, ao longo de 12 semanas, com uma metodologia que já foi testada em mais de 20 turmas e com um suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Lembrando que essa turma agora, a 21, ela é a última turma que vai ter uma duração de 12 semanas, então aproveite, é mais tempo tendo acesso ao suporte e todo mundo que já fez o Viver de Renda, você pode perguntar para alguém, costuma elencar dois pontos principais no curso, como as cerejas do bolo, a minha didática e o segundo ponto é a questão do suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Para quem quiser fazer parte, tem o link aqui na descrição do vídeo. A primeira aula será no dia 28 de maio, às 9 da manhã, lembrando que tudo fica gravado e sem prazo limite de acesso. Agora entrando no assunto do vídeo, primeiro vamos olhar o desempenho da carteira até agora. Para isso, eu vou acessar o My Profit, o programa que eu uso para consolidar a carteira e também me ajudar no imposto de renda, inclusive na declaração. Lembrando que estamos no final do prazo, já 31 de maio, é a data limite para que você envie a sua declaração de imposto de renda. Aqui na aba inicial do My Profit, vendo a carteira de ações, reparem que nós temos cerca de 250 mil investidos em apenas cinco nomes, Bradesco, Copasa, Klabin, Sanepar e Banco ABC, com diferentes distribuições dentro da carteira. A maior posição é Bradesco, a menor é o Banco ABC, quase metade da posição que eu tenho em Bradesco. Se eu for filtrar aqui, agrupando em minha categoria, nós vemos uma grande concentração no setor bancário, o Banco ABC e Bradesco sendo 44% da carteira praticamente. Depois o setor de saneamento com 37,4%, duas empresas em cada um desses setores. E Papel e Celulose, que foi a última aquisição aqui para a carteira, Klabin, com 18%. Então, devido à recenticidade da carteira, eu comecei a fazer isso agora no início de 2023 de maneira pública, é normal que a carteira esteja mais concentrada. E por isso eu quero colocar um outro setor, que vai ser o setor elétrico. Mas antes de entrar nessa parte, vamos olhar como que a carteira andou até agora. Vindo aqui na aba de resultados, você tem várias opções, eu já deixei aberta aqui na tela. Primeiro eu quero ver a rentabilidade da carteira como um todo. Então, desde que ela começou, em fevereiro de 2023, nós temos uma rentabilidade de 13,3%. Como é uma carteira apenas de ações, o ideal é que a gente compare ela com o Ibovispa, que no mesmo período rendeu 3,37%. E a carteira também conseguiu ganhar do IPCA, do IFIX e do CDI. Sendo que o IFIX aqui deu uma boa acelerada nesse período. Então, estou ganhando do meu benchmark e também ganhando neste momento de todos os benchmarks. O que é muito legal, né? Mas vamos lembrar que temos apenas 3 meses, então muita coisa pode acontecer. E olhando os nomes individualmente, vindo aqui nesta parte de posição detalhada, essa tela aqui irá abrir, nós temos aqui os 5 ativos com o preço médio que eu tenho em cada ativo, o preço atual e o ganho ou prejuízo. O único ativo da carteira que está dando prejuízo no momento é o Banco ABC, que teve um resultado em linha com o esperado, mas está sofrendo por conta da crise de crédito aqui no Brasil. Então, o Banco ABC tem um perfil de emprestar dinheiro para empresas. E, devido ao risco desses juros altos de uma possível inadimplência, ele acabou sofrendo mais do que outros nomes da carteira. Inclusive, lá atrás, ABC estava com desempenho positivo, enquanto o Bradesco caiu bastante. Então, logo depois que eu comprei Bradesco, a empresa chegou a cair quase 8%. Eu aproveitei essa queda para fazer uma nova compra, até por isso que Bradesco é a maior posição da carteira, mas, desde então, ela teve uma rentabilidade, subindo 10% em comparação ao meu preço médio. Isso porque o ano não está sendo bom para Bradesco. Se a gente olha os resultados do banco, nós vemos que o último resultado do banco foi considerado fraco, apesar de ser acima do que era projetado pelos analistas, até por isso o preço das ações subiu. Mas a inadimplência vem subindo ao mesmo tempo que o índice de cobertura do banco vem caindo. Contudo, se a gente olha a parte de seguros, o Bradesco conseguiu ter um resultado forte, porque acabou melhorando o ROI do banco. E eu até comentei aqui, quando eu comprei Bradesco, que eu não esperava ter a chance de comprar esse banco por um preço abaixo desse valor patrimonial. E essa chance, ela continua na mesa. Só não vou aumentar a posição, porque já é a maior posição da carteira neste momento. Agora, as posições que me deram mais resultado até agora foram as posições de saneamento. Então, veja que Copasa subiu 32% desde que eu comprei e Sanepar subiu 23,85%. Um setor que era meio morto em bolsa, as empresas totalmente largadas. Quando o pessoal olhava para o saneamento, só queria saber de Sabesp, por conta da questão da privatização. E acabou que foi ótima essa aquisição, sendo que as duas empresas devem pagar bons dividendos ao longo de 2023. Quanto aos resultados divulgados, o Sanepar tem resultado mais ou menos em linha, levemente acima de projeções feitas pelo mercado. Agora, Copasa viu seu lucro dobrar no primeiro trimestre. Mostrando que as receitas da empresa seguem crescendo enquanto os custos e despesas estão controlados, gerando um resultado forte. O que deve se traduzir em maior pagamento de dividendos ao longo de 2023 e talvez até próximos anos. E o último nome a entrar na carteira, há cerca de um mês e meio, foi Klabin, que também já teve um resultado bem forte, uma subida de 11%. E no resultado do primeiro trimestre, também veio com números muito bons. Sendo que Klabin entrou aqui, não porque eu esperava que os números viessem muito fortes, mas porque eu já queria ter alguma coisa ligada a mercado externo, com alguma exposição ao dólar, embora outros nomes do setor pudessem ter mais exposição, que era o caso de Suzano, mas eu gostava da diversificação de Klabin. E parece que foi uma boa decisão, tendo em vista a performance recente das ações. Mas vou lembrar que não é para comemorar, porque o foco aqui é no longo prazo, e essa carteira existe há muito pouco tempo. Mas, por enquanto, estamos bem. O que é ótimo, mas como diz o Peter Lynch, um mega gestor americano, nem só porque as ações subiram e eu estou certo, e não é porque elas caíram que eu estou errado. Eu considero que várias delas estão em um ótimo preço, até poderia fazer algumas movimentações na carteira, mas eu estou focado ainda na seleção de nomes diferentes. Então, apesar de enxergar bons pontos aqui para alguns nomes, eu não vou mexer em nada nesse momento. E, por último, para fechar, só vou olhar aqui a questão dos dividendos. Então, o My Profit deixa um calendário aqui. Veja que o nome de Bradesco aparece várias vezes, porque Bradesco paga um yieldzinho mensal, e depois você vê Copasa aparecendo com dois grandes pagamentos, e Klabin com R$670,12. Se eu vou aqui para a tabela, que me mostra quando que esse dinheiro vai efetivamente para a minha mão, nós vemos que o mês de maio e o mês de junho separam bons pagamentos aqui para a carteira. Veja que em maio vai cair R$1.326,03, e em junho R$1.166,07, o que me deixa com o New John Cost acima de 1%. Então, bom pagamento de dividendos. Mas agora que a gente já viu o que aconteceu com a carteira, vamos pensar no futuro e na aquisição de uma nova empresa para compor aqui a carteira do canal. Mas antes disso, eu vou lembrar para você que quer um aplicativo para consolidar a sua carteira e que também vai te auxiliar na declaração do Imposto de Renda. Inclusive, você pode assinar agora e fazer o upload de todo o conteúdo que você teve do ano passado, notas de corretagem ou plugar direto na B3, que você pode fazer isso via My Profit. Para quem quiser assinar e conhecer, há um link aqui na descrição, onde você já tem a inclusão automática de um cupom PERIN10 para te dar 10% de desconto na assinatura. E também lembra que tem vídeo no canal mostrando como você pode fazer declaração de Imposto de Renda pelo My Profit. Agora, falando do setor elétrico, esse setor é dividido em três segmentos, geração, transmissão de energia e distribuição. Sendo que você encontra algumas empresas que preferem focar em apenas um e outras empresas que preferem ter exposição até mesmo aos três. Dentro do setor elétrico, eu tinha o nome preferido e eu já queria colocar o nome do setor elétrico na carteira do canal há um tempo, mas houve um problema. Esse nome preferido era Energias do Brasil, Embri 3. Contudo, a empresa anunciou a intenção de fazer um OPA, uma oferta pública de aquisição, ou seja, ofertar um valor para fechar o capital da empresa, simplesmente comprar todas as ações e parar de ser negociada em Bolsa de Valores. Com isso, eu tive que desconsiderar esse nome, porque eu não quero me tornar acionista de uma empresa de capital fechado. Você perde a liquidez da Bolsa, que é algo muito interessante, sendo que no final você pode ser obrigado a vender do mesmo jeito no limite. E fui olhar outras empresas atraentes, sendo que eu considero um segmento mais atraente do que os outros dois, e vocês vão entender por quê. Mas primeiro vamos ver como funciona a questão do setor de geração, que, como o próprio nome já diz, é o segmento responsável pela produção de energia elétrica. E se você pega a matriz de energia do Brasil, nós vemos que há uma grande concentração na parte hidráulica. Então, aquela energia é produzida pelas hidrelétricas. Mas já há alguma diversificação, o que é interessante, inclusive, para as empresas. O primeiro ponto é que esse é um mercado altamente regulado. Então, o setor pode sofrer bastante influência governamental, esse seria um ponto negativo. Contudo, entenda que essa regulação também atua como uma barreira de entrada para novos players. Sendo que aquelas empresas que já estão no setor, elas geralmente têm concessões de longo prazo, que podem ser renovadas, inclusive. O que traz uma certa previsibilidade de receitas para a empresa. Até porque essas receitas vão sendo reajustadas ao longo do tempo por índices inflacionários, ou IPCA ou IGPM. Na parte de geração, o indexador mais utilizado costuma ser o IPCA. E como que as empresas que geram energia ganham dinheiro? Simplesmente, ela gera energia que vai ser utilizada pelos consumidores finais. Ela vai ser transmitida até chegar nas distribuidoras que distribuem, de fato, energia para quem vai consumir. Mas, para distribuir, elas têm que comprar das geradoras. Então, elas têm contratos para fornecer energia. E aí, você tem os ambientes de contratação regulada, onde, simplesmente, você tem leilões feitos pela ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E você tem um segundo ambiente, que é o ambiente de contratação livre, onde você tem leilões realizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E lá você tem uma livre concorrência dos preços. E como você sempre vai ter essa demanda por energia das distribuidoras, você pode pensar que é um negócio muito estável, com concessões, geralmente, de longo prazo. Num país onde você tem abundância de recursos hidráulicos, de água, para você gerar energia, principalmente. Mas esse setor, ele carrega um risco. Seria um risco ambiental, um risco meteorológico, se você quiser chamar assim, que seria a questão das chuvas. Então, há pouquíssimo tempo, junto com a pandemia aqui no Brasil, você teve, ao mesmo tempo, a maior seca dos últimos 100 anos. E com isso, reservatórios de empresas começaram a ficar em níveis críticos, impedindo que as geradoras conseguissem utilizar aquela água para mover as suas turbinas e entregar a energia prometida para as distribuidoras. E o que acontecia é que, para cumprir o contrato, a geradora era obrigada a comprar energia de outras fontes para entregar nas distribuidoras. Com isso, ela comprava energia mais caro para vender para um contrato onde o preço, geralmente, estava mais barato. Aquilo gerava prejuízo para as geradoras. Então, geralmente, o que uma geradora responsável quer fazer é diversificar as suas fontes de obtenção de energia elétrica para não ficar dependente apenas de uma única fonte que está sujeita a um risco, por exemplo, da falta de chuvas aqui no Brasil. E agora, entrando no segundo segmento, veja que a geradora, para mandar a energia até a distribuidora, precisa, num país de proporções continentais, de linhas de transmissão, que são construídas por empresas que obtêm concessões de leilões feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, elas pagam uma concessão durante um período relativamente longo, constroem as linhas de energia. Para isso, elas têm um dispêndio de capital. Então, elas vão gastar um dinheiro de cara sem que estejam recebendo nenhum tipo de receita. Até por isso, é comum nesse segmento que você encontra empresas que têm uma relação de dívida por EBITDA um pouco mais alta. Só que depois que as linhas estão construídas, a transmissora passa a ter direito a uma receita, mesmo que as linhas não estejam em uso. Sendo que o nome dessa remuneração que as transmissoras recebem é a chamada de RAP, Receita Anual Permitida, que começa a ser paga às companhias no momento que as linhas estão disponíveis para o início da operação. E que tem um ponto interessante, que mesmo que você tenha um período de seca aqui no Brasil que afetaria as geradoras, aquilo não afeta as transmissoras, porque as linhas continuam disponíveis para serem utilizadas, com contratos que são revistos a cada 4 ou 5 anos, e também tem reajuste por índices inflacionários, ou IPCA, ou IGPM. Até por conta dessa questão dos reajustes por índices inflacionários, muita gente chama o setor elétrico de um setor bond proxy, ou seja, seria quase visto no mercado como uma NTNB, que tem lá os seus juros prefixados, mais o reajuste por inflação, só que de prazo, digamos assim, infinito, uma duration muito longa. E o último segmento, depois que falamos sobre quem gera, quem transmite, é a parte da distribuição, que vai lidar com o consumidor final, tanto a pessoa física, quanto a pessoa jurídica. E esse segmento é visto como o mais arriscado dentro do setor de energia, porque, apesar de ter concessões também de longo prazo, um monopólio sobre uma área para distribuir energia, a regulação pode ser mais pesada sobre essa área e também sofrer mais ingerências políticas. Porque, afinal de contas, quem lida com o consumidor final, que é aquela pessoa que vota, são essas empresas. Então, um político bem-intencionado, querendo fazer o seu nome, pode simplesmente adiar revisões tarifárias da empresa, fazendo com que eles sejam obrigados a fornecer energia, sem conseguir aquela receita que era esperada ou que deveria ser reajustada ao longo do tempo. Então, se você olha para o setor elétrico, que é tido como um setor defensivo, hoje você vê um caso de uma distribuidora passando por sérias dificuldades, que é a Light, empresa que distribui energia em vários municípios do Rio de Janeiro. Eu, inclusive, já fui cliente da Light durante o tempo que morava no Rio. E para quem caiu aqui no canal de paraquedas, sabe que eu sou rico há muito pouco tempo. Então, se você volta aí, sete anos no tempo, eu estava morando lá em Realengo e tinha ruas naquele bairro do Rio de Janeiro onde você quase não conseguia ver o céu de tanto gato que tinha nas casas. Isso acaba prejudicando a empresa. E é meio que um problema insolúvel em certas regiões. É quase como enxugar gelo no final das contas. Então, eu não gosto muito desse segmento. Dentro desses três setores, esse é o que eu não gosto. Geração e transmissão eu vejo com melhores olhos. Mas o pessoal costuma falar que o segmento de transmissão é o filé mignon deste setor de energia. Por isso, eu vou olhar as empresas que têm mais disposição à parte de transmissão. E pegando três nomes muito famosos, nós temos aqui Taesa, código TAE11, Isacetep, antiga transmissão paulista, TRPL4, e Alupar, que tem a sua unit, Alup11, negociada em Bolsa. Que talvez seja a mais desconhecida das três, que ela é menorzinha. Taesa é aquela que é mais famosa. Muita gente que tem uma carteira de dividendos, tem Taesa na carteira. Pagou muitos dividendos ao longo do tempo. Mas dentre as três, é aquela que eu descartei de cara. E por quê? É uma empresa ruim? Não. Mas entenda que empresas têm basicamente três formas de aumentar os seus projetos, de conseguir capital para expandir suas operações. Ela pode reter os lucros, ou seja, distribuir menos dividendos para ter mais dinheiro para reinvestir. Taesa não tem muito esse perfil, ela faz boas distribuições de dividendos, se a gente olha os últimos anos. Ela pode emitir dívida, e várias empresas do setor elétrico costumam lançar a mão desse expediente. É um setor onde o endividamento geralmente é um pouco mais alto. Ou ela pode emitir mais ações, fazer uma subscrição, aumentar o seu capital em Bolsa. E o que saiu de boato de Taesa recentemente, eu digo boato porque eu não vi uma confirmação da empresa, é de que ela pretendia levantar 2 bilhões de reais de capital através de venda de novas ações. E qual o problema disso? Bom, se a gente olha hoje o valor de mercado da empresa, ele está em cerca de 12 bilhões, quase 13, 12,7. Se vai levantar 2 bilhões a mais com uma nova oferta, veja que se você não subscrever essa nova oferta, ou seja, se você não comprar essas novas ações, você vai ser diluído em mais ou menos 16%. Nossa, Bruno, como assim? Imagine que a empresa tem 1 milhão de ações, você é dono de 100 mil, então você é dono de 10%. Se agora ela vai e vende mais 200 mil ações e você não compra nada, você continua com 100 mil ações, só que agora é de um total de 1 milhão e 200%. Então é basicamente isso, você fica menos dono dessa empresa, embora agora ela tenha mais capital para expandir suas operações. Então não quer dizer que vai ser algo totalmente ruim, você pode ser menos dono de algo que está maior, mas como eu não sei no que a empresa vai investir esse valor e uma empresa com muito caixa ela pode fazer investimentos errados, eu prefiro me isentar desse risco, pegando um dos outros dois nomes. Colocando até as três empresas numa comparação, como vocês podem ver aqui na tela, em termos de indicadores, Taesa, segundo o site Status Invest ficaria em primeiro, depois você tem Transmissão Paulista e Alupar. E quando eu olho para Transmissão Paulista em comparação com Alupar, nós vemos que ambas pagam um dividendo bem mais tímido em comparação à Taesa e Transmissão Paulista é mais barata. Tanto se você olha preço-lucro, preço EBITDA, EV EBITDA, preço sobre valor patrimonial, é a única que negocia abaixo do seu valor patrimonial, que por uma empresa que tem um patrimônio físico realmente, como é o caso de uma empresa que transmite energia, é interessante, porque ela tem esse patrimônio que vai depreciando ao longo do tempo, o que diminui o seu lucro contábil, embora o lucro, o dinheiro que sobe na empresa realmente fique maior. Se a gente olha as margens, elas são muito saudáveis, a rentabilidade que elas obtêm sobre o seu patrimônio, sobre o capital investido também são boas. E também tem um outro ponto que me leva a preferir a Transmissão Paulista, que é o fato de que na quarta-feira da semana passada, o Leandro Siqueira, analista da Speech, responsável pelo relatório O Melhor da Bolsa, recomendou a Transmissão Paulista, inclusive fez um relatório bem completo sobre a empresa. E aí eu lembro que você que acompanha o canal pode entrar no link da Tuto, aquela startup de gamificação, parceira do Você Mais Rico, responder perguntas deste vídeo, acumular pontos que podem ser trocados por relatórios, relatório de fundo imobiliário, relatório de renda fixa e também esse relatório, O Melhor da Bolsa, para ver mais informações de Transmissão Paulista. Então eu já estava em dúvida entre a Transmissão Paulista ou a Lopar. O relatório do Leandro só veio a confirmar aquilo que esses indicadores aqui já mostravam, que não é que a Lopar era uma empresa ruim, longe disso poderia tranquilamente entrar na carteira, mas Transmissão Paulista é uma empresa que eu acho mais interessante nesse momento. E um último ponto que é interessante observar também é o prazo das concessões que uma empresa tem, porque talvez Transmissão Paulista estivesse mais barata do que a Lopar ou do que Taesa, porque suas concessões estão chegando ao fim, o que vai exigir da empresa um novo desembolso de caixa. Mas, olhando esse dado, hoje nós temos Transmissão Paulista com 32 concessões, sendo que o prazo médio de renovação é de cerca de 20 anos. Dessas 32, 26 são da empresa e 6, ela tem uma participação. E aí ela teria um resultado proporcional ao tamanho dessa participação, de modo que o prazo não seria um problema. E aí, depois de tudo isso, o que falta agora é só comprar as ações. Aqui no Home Broker já estou com a boleta aberta, com TRPL4, aqui o book de ofertas, vejam que o spread entre a melhor oferta de compra e venda é bem baixo, apenas um centavo. Vou colocar aqui o valor, vou colocar esse R$24,71. Quantidade R$1.600, separei R$40.000 para essa posição, então vou ter que dar um pouquinho menos do que isso. Na verdade, vou comprar por R$24,72 para executar agora. Preenche a assinatura eletrônica e pronto. A ordem foi executada, a compra foi feita. Com isso, temos a primeira posição de uma elétrica para a carteira do Viver de Ações. E agora eu quero saber o que você achou dessa aquisição, se você prefere outros nomes do setor, se é do time da Taesa, prefere a Lupar, Transmissão Paulista, uma outra que eu não considerei aqui. Então deixe sua opinião porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando eu paro para ler os comentários. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.